Fala galera, é o Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de NET. E bom, troco, depois de ter iniciado o servidor ontem, né galera? Como vocês viram, eu tentei iniciar o servidor no outro mapa lá, mas infelizmente, né galera, não teve jeito, né bem? Hack um atrás do outro, né troco? Logo no início, já fui, já quittei logo o servidor, já comecei o outro aqui. Apesar que esse servidor aqui também, galera, tá lotado de hack, né? Eu fui começar esse servidor aqui, galera, porque eu vou jogar com o Platinovski, né? O Platina Lenda. Platin! A Lenda, Platinovski! Bom, galera, eu vou começar o servidor aqui, daqui a pouco ele já tá entrando em também. O que estamos fazendo? Vamos fazer a nossa base hoje. Hoje a gente vai fazer a nossa base, galera, aquela base e parede dupla, é tripla, tá? E o cara eu vou fazer a parede dupla, tá galera? Mas é igual aquela base de três paredes. Que é uma que fica a parede uma dentro da outra, tá troco? Não é base e parede dupla, tá? Que é que fica a fundação ali afastada. É a parede que fica a fundação junta, porém a parede fica duas, tá galera? Uma dentro da outra, tá? É um bug. Como eu expliquei pra vocês, acho que até mostrei pra vocês no vídeo, né troco? Como que faz aquele bug. É só você usar duas contas e colocar a parede ao mesmo tempo, né? Uma no cara a teto. Aí você coloca duas paredes, tá? E uma vai ficar bugada dentro da outra, tá troco? A pessoa vai raidar, raidar uma. E não espera que tenha outra parede dentro dessa, né galera? Então o cara raidando a parede, tem outra. Aí raidando de novo, tem outra dentro dela. Até chegar no luxo, o cara acaba gastando bastante luxo, né galera? Ó, achei uma fórmula aqui. Provavelmente vai ser fórmula de pistola de sinalização, né galera? É, lembrando troco, esse servidor aqui, tá? É o que eu falo pra vocês, que é o melhor servidor que tem pra jogar solo, tá tropa? Tem muita gente que é novo no jogo, tá? Tá entrando há pouco tempo agora no jogo. Não entende direito como funciona esses modos de jogo, essas coisas. Esse aqui é o modo sangrento, tá? Pra quem não entende ainda, não sabe como funciona. Esse modo aqui você não consegue aprender a bancada, tá? É, aprender as coisas na medida do esquema. Igual você aprende no servidor oficial normal, tá? No servidor padrão. Pô, parece que tem um cara aqui galera. Já me deu uns tiros aqui, tropa. Eu consegui me esconder e ele tá de fama, ó. E tá ruxando. Oi, pra quem é a liberada, liberada, tomou oito, tomou oito. Ixi, nossa, caramba. Ferrou, tropa. Ele tá de roupa de ferro. E eu tô já se mexendo, parece que ele tá de fama. Liberada, liberada, liberada. Ó, bota. Tira esse peitó, tá bem. Lá, tira. É, galera, eu não consegui gravar antes pra vocês aqui, mas a gente acabou trocando bastante tiro antes, galera. De eu colocar pra gravar, porque não deu tempo, né, tropa? Ó, ele tava de famas mesmo, ó. Quer ver a roupa que ele tava, que ele tava tirando muito pouco dano. Ó, cartãozinho azul. Ah, roupa de osso. Mano, mas por que ele tá arrancando oito, meu Deus do céu? Acho que é por causa da distância também, né, galera? Mas enfim, galera, como eu tava falando pra vocês, eu já tava trocando PVP com esse cara aqui antes, galera, de eu colocar pra gravar pra vocês. E eu dei bastante tiro nele também, tropa. E eu parei pra rilar, né, galera? Foi a hora que eu consegui colocar pra gravar, né? E eu parei pra rilar e ele, bobão, não colocou pra... Não parou pra rilar, galera. Ficou tentando ruxar, né? Então, enquanto ele ficava tentando ruxar, recarregando armas, essas coisas, eu aproveitei pra rilar a vida, né, tropa? Então, eu sempre fiquei com a vida cheia. Por isso que eu ganhei o PVP, mesmo com o SMG, consegui pegar as famas dele, tá, galera? Então, uma dica pra vocês também, Petnovaski. Você começou a trocar tiro com o cara ali, o cara pegou um cover, alguma coisa, você também corre pegar um cover. Sempre você vai trocar tiro perto de um cover, tá? Pegou o cover, não pensa em ficar recarregando arma, ficar olhando onde que o cara tá. Sempre. Parou no cover, é a primeira coisa, já coloca pra rilar a vida, tá? E sempre carrega 10 ou 15 bandagens. Sempre, sempre. Seringa, eu quase nem uso seringa, galera. Muito difícil usar seringa. Ó, os caras lá já colocaram F famas, F luxo, sei lá o que que eles escreveram ali. Aqui, galera, aqui é onde você vai aprender as fórmulas que eu falei pra vocês, ó. Aqui você vai aprender todas as fórmulas. Você aprende fórmula de dinamite no começo do servidor, já logo no início. Fórmula da bomba a óleo, você aprende roupa de ferro, roupa de estilo, C4. Você aprende praticamente tudo, né, tropa? Aqui a gente tava fazendo a nossa base, galera. A gente já fez um jarvãozinho, né? Só que a gente fez o jarvão onde ia ser a base, né, galera? Pra não deixar ninguém construir. E agora a gente fez um jarvãozinho do lado do outro jarvão, pra poder a gente quebrar esse jarvão aqui e fazer a nossa base, galera. Tem um cara aqui pro lado de fora, parece. Tá, aqui eu já peguei tudo. Levar essa estante aqui também pro jarvão. Dá pra gente fazer a base do lado, galera, tá? O problema é que nessa base a gente vai fazer ela meia grandinha, tá, tropa? E aí ela vai... Como tem um morro aqui, e ela vai ser uma base daquela, igual eu falei pra vocês, a parede bugada, né, tropa? Uma dentro da outra. A gente ajuda aqui pra gente não, sabe, beleza? Eu trouxe a outra conta minha também, galera, pra ficar ali fora, porque tem uns caras que ficam vindo aqui toda hora, tropa, né? Já matou ele umas 50 vezes, galera. Como conseguimos já pegar a fama, os SMG, tudo que eles tinham. E os caras não aceitam perder, galera. Toda hora está vindo aqui, ó. Eu trouxe a minha outra conta, né, do iPhone, pra deixar ela aqui fora pro cara matar, galera. E quando o cara mata, eu já sei que o cara tá aqui, né? Daí eu já venho correndo e mato o cara. Vamos começar a construir a base ali agora. Tem um baú desse aqui, galera, não encheu de arma, só de pegando a arma dos pratos novos que era ali. A base é daqui perto também, né, galera? Eles estão meio com medo da gente enraidar eles, pra gente crescer, né, tropa? Aqui nós vamos fazer a nossa base, ó. Ó, galera, tem um cara, ó lá, o cara lá, já matou minha outra conta. Vai pra cá, libera, né, libera, né? Não aceita perder, galera, olha. Esse é o famoso mula, né, o que não aceita perder loot, meu Deus do céu. E não aceita morrer, né, não aceita perder o PVP. Aí ele, ó, agora ele veio com roupa de ferro, tropa. É, muito obrigado pelo loot, novamente, né? Mais uma fama dele. Guardar essas coisas aqui de novo. Ah, a base ali, galera, eu não vou mostrar pra vocês construindo, tá, tropa? Porque ela vai demorar demais, galera, demais mesmo. Ela vai dar um vídeo quase uma hora só pra construir essa base aqui, galera. Vai demorar bastante, porque ela é uma base bugada, tá? Ó, aqui vai colocar dois tetos, ó. Lembra que é uma base pra solo ou do, tá, galera? Então a gente vai fazer uma base aí, é, pequena, tá? Só de uma fundação pra colocar o loot. E viemos aqui fazer o Avenger já também, né, galera? Aqui você consegue bugar ele, ó, é muito fácil. Opa! Tem mais cuidado, que a Avenger desbuga também, tropa. Aí ele atravessa caminhão, atravessa parede, atravessa tudo. Aí lasca com tudo que a gente, hein? Sempre cuidar repórter também. Tá ali, tá ali ainda. Opa! Aí, ó. Tem um tantinho. Você fica no caminhão ali e você acha que vai atirar... Você pensa que tá atirando no caminhão. Na verdade, você tá atirando no monstro lá, né? No Avenger. É igual ver um comentário, galera. Ah, lembra de falar em comentário, né, tropa? Tem muitos comentários pra responder, tá, galera? Quem comentou nos vídeos aí, pode ter certeza que o Alfa vai começar a responder todo mundo, tá, tropa? Final de semana, né, bem? Então, final de semana o Alfa nunca vai estar online, tá, Platinose? E final de semana o Alfa vai estar sempre off aí. Tomando aquela aguinha amarela, né, bem? Você pode ver que a voz do Alfa até tá bugada, né? Tá meio desnorteado, Platinose, que no meu Deus do céu. Aquela aguinha amarela, né, tropa? Desse final de semana foi meio complicado, viu, galera? Foi literalmente meio complicado. Foi um final de semana pesado, bem. Platin! É isso aí, galera. Vou levar o luxo lá pra base. Veio o cartão roxo. Rock to use. Veio um A12. Vai ser boa pra farmar também, né? Olha, eu já aprendi as formas dela aqui tudo, ó. E aqui, como eu falei pra vocês, tá, galera? Conforme você vai aprendendo as fórmulas, você vai subindo o level aqui, tá? E conforme você vai subindo o level, você vai pegando essas coisas, ó. Aqui, agora, se não me engano, vai ser 2.500 de peças ali, ó. Aí, aqui a nossa base já tá praticamente pronta, tá, galera? Falta mais uma camada de fundação só com parede. E aí, depois, já vai ser um muro, tá? Como eu falei pra vocês, galera, apesar de ser uma base solo, vai ser uma base bem grande, tá, tropa? Olha lá, ó. Lá dentro fica a fundação. O cara pensa que é base bunker e, na verdade, não é, né? Não tem nada a ver com base bunker. Então, o cara raidou uma parede e aí tem outra parede dentro dela. Aqui, no caso, a gente tá usando só duas paredes, tá, galera? Então, são duas paredes, uma dentro da outra. E não é parede dupla, tá, galera? No caso, igual fundação dupla, né? O cara vem aqui, olha a base, é uma base normal. Só que vai raidar ter outra parede, uma parede dentro da outra, né? Então, o cara acaba gastando o dobro do loot, né, tropa? O loot até que ela vê que ele nem tá esperando gastar, né, galera? Como ele vem aqui e faz o cálculo das bombas que ele vai gastar e começa a raidar. Quando ele ver do nada, vai faltar bomba, né, galera? O cara não espera que tenha uma parede dentro da outra, né? O pameio por cima aqui, né, pros caras não ficarem bugando mira. Essa parede de ferro, ela já não deixa bugar, né, galera? Se você deixar ela virada. Aí, galera, aqui é a outra estratégia também que eu uso, né, que eu sempre mostro pra vocês. Vou deixar minha outra conta ali dentro da sala. O servidor tá cheio de hack também, né, galera? Então tá meio complicado. Mas aqui no... Nesse lugar, galera, eu vi pouco hack, tá? Então é dificilmente alguém vem. Os hacks vêm mesmo quando tem drop, galera. Aí os hacks vêm correndo. Agora o drop caiu agora há pouco. Então o drop provavelmente vai cair só daqui 5 horas de novo, né? Mas aqui 5 horas dá pra mim fazer 5 vezes a sala de cartão, né, galera? Sem usar o cartão, tá? Usando somente a resistência. Então eu vou colocar a outra conta bem no cantinho da sala, ó. Lembrando, galera, que você tem que cuidar bem ali, tá? Pra não ficar a cabeça do personagem pro lado de fora. Cabeça, os pés, alguma coisa. Porque senão o cara já vê na hora, tá? Olha lá, ó. Daqui não dá pra você ver, ó. Não dá pra você ver que tem um cara ali. E daqui também. Não dá pra você ver que tem um cara aqui, ó. Às vezes o cara vem aqui pra bugar a mira, bugar a parede, alguma coisa. Aqui é o único lugar que dá pra ver, ó. E aí você tem que cuidar aqui também, ó. Se não fica a cabeça pro lado de fora ou os pés do personagem pro lado de fora, tá? Então tem que deixar bem no cantinho ali certinho. Agora aqui já apareceu o famoso hack que eu falei pra vocês, ó. Tá voltando pra base e o cara já... Atravessando as paredes com tudo e com carro e tudo, galera. Ó, o cara já tem 0 horas. Ele entrou agora no servidor. Então agora tá a conta, na verdade, né? Eu denunciar ele aqui, né? Tá ali empupado, né, Ben? Aproveito vocês também, galera. Já pega o ID do Splash Novas aqui também e já denuncia, Ben. Senão logo alguém você vai dar de cara com ele no servidor também, tá? E muita gente também, galera, que tá postando coisa de hack lá nos grupos do Facebook, tá, galera? Aproveita, troca. Quando você entra no jogo, não custa nada. Entra no jogo ali, vai lá e denuncia, tá? Vamos ajudar um ao outro pra gente tentar se livrar desses hackers aí, tá, galera? Que é outro, ó. Não precisa nem pra que ele tá se escondendo. Olha que boot, troca. Se tivesse uma arma, tinha matado esse inútil. Vai fazer o quê? É a vida, né, troca? Então é isso, galera. O vídeo, nós ficamos por aqui, tá bom? Amanhã continua. Lembrando que hoje tem live, tá, galera? Hoje, 8 horas da noite, tem live lá no canal de lives, tá? Play Alpha Live é o nome do canal. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu e fui! Bate a hack!